Nesses últimos 25 anos, aprendi que Deus não pode usar uma pessoa que não esteja totalmente quebrantada e rendida a ele. Quando Jesus foi ter com Pedro em seu barco, este teve uma reação imediata. Ficou consciente dos seus pecados. Sentiu que era pecaminoso demais para receber a Jesus no barco. Depois de haver negado a Cristo três vezes, ele foi quebrantado pelo perdão e graça de Cristo, obtendo a oportunidade de pregar o primeiro sermão da história da igreja. E assim, no dia de Pentecostes, como fruto direto do ministério de Pedro, três mil pessoas vieram a Cristo. Ele foi usado por Cristo, também para abrir as portas espirituais do mundo gentio. Assim que Pedro se quebrantou, Deus pôde usá-lo. Tenho conhecido muitas pessoas que não estão servindo ao Senhor por abrigarem pecados do passado. Talvez elas culpem o pastor ou algum outro crente, mas bem no fundo do coração sabem que ficaram bem aquém do alvo proposto e não aprenderam a lição. Sempre que um crente comete um erro, procuro ajudá-lo a acertar a vida de novo. Explico-lhe que esse erro pode ser o meio de ele aprender a quebrantar-se e humilhar-se diante de Deus. A ausência do quebrantamento leva a pessoa usada por Deus a tornar-se orgulhosa e arrogante. Contudo, quando um crente é quebrantado, seu coração resiste ao orgulho. E assim ele pode ser mais e mais usado por Deus. Quando nos colocamos em contato com Deus em oração, assim que entramos em sua presença, a primeira coisa que sentimos é a consciência do pecado. Na presença de um Deus santo, ninguém pode sentir orgulho. Assim que percebemos em nós a total ausência de qualificações para estarmos na presença dele, começamos a confessar nosso pecado e nos humilharmos diante de Deus. Assim, não quer dizer que não podemos estar ali, perante o trono da graça. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo já garantiu a todo crente um pronto acesso a ele. Então, sentimos logo que não possuímos qualificações pessoais para estar ali. E nossa reação imediata é de quebrantamento. As duas coisas, quebrantamento e orgulho, não podem coexistir. O mais notável é que quando entramos na presença de Deus, tornamos-nos conscientes de reações, atitudes e atos que talvez até tenhamos esquecido. Assim como Pedro não podia suportar a presença de Cristo em seu barco, devido ao reconhecimento de seu próprio pecado, assim também nós, diante de sua santa presença, tornamos-nos conscientes de nossa profunda carência espiritual. A reação natural seguinte, quando estamos na presença de Deus, é o desejo de sermos perdoados de nossos pecados. Isso acontece comigo. Eu posso ter praticado um ato insignificante sem o perceber. Contudo, assim que inicio meu momento de oração, O Espírito Santo me mostra aquele ato e começo a desejar o perdão da libertação. Alguém pode achar que isso é muito difícil, mas vamos nos lembrar de que agora temos um renovado desejo de orar. Agora, exercitamos um tipo de esforço contra a carne e o orgulho. Estamos aprendendo a andar no Espírito suave e respeitosamente. Nesse momento, eu gostaria de dar mais ênfase à importância de se andar respeitosamente com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é um ser nobre. Quando vivemos perante o Espírito Santo em respeito, acostumamos-nos à constante presença do Senhor. E essa presença constante do Senhor efetuará duas mudanças muito importantes. A primeira é quebrantamento e a segunda é submissão. Mas antes de examinarmos as Escrituras para ver os exemplos bíblicos de quebrantamento e submissão, quero narrar minha experiência pessoal com relação a essas importantes atitudes. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para realizar sua perfeita vontade. Isso está claro quando vemos que Ele escolheu pessoas como Jacó e o rei Davi. Isso fica claro também quando Ele me escolheu. Minha inclinação natural é de seguir meu próprio caminho. Contudo, nem sempre os caminhos do Senhor são os meus caminhos. Então, um dos dois tem que ceder. Assim sendo, meu papel é sempre ceder a orientação do Espírito Santo que me foi dado para me guiar e dirigir nos caminhos de Deus. O Espírito Santo é o Consolador. Então, este Consolador pode deixar-nos bem incomodados se não estivermos dispostos a seguir os caminhos de Deus. E como o Espírito Santo consegue nos manter obedientes ao Pai Celestial mantendo-nos quebrantados? Quando Deus escolheu Davi, ele era íntegro em si mesmo. Poderia ter sido um excelente pastor a cuidar do rebanho de seu pai. Contudo, Deus tinha mais para ele. Ele seria o próximo rei de Israel. Mas não era só isso. Seria também profeta. Suas profecias dariam as mais claras indicações da obra que o Messias realizaria. Mas ele não seria apenas rei e profeta. Seria também sacerdote. Ninguém, além do sumo sacerdote, poderia entrar na presença de Deus no tabernáculo. E, no entanto, Davi entrou na santa presença e não morreu. Davi foi um perfeito tipo de Cristo como rei, profeta e sacerdote. Quando analisamos a vida de Davi, vemos que ele cometeu o mais horrível pecado. Ele cometeu adultério e assassinato. Embora Davi tenha pagado pelo seu pecado e ainda está pagando, pois as pessoas ainda fazem menção de seu erro. A advertência de Namã serviu para que ele deixasse de seguir seu próprio caminho. Isso não quer dizer que nós também temos que pecar para sermos quebrantados. Não devemos tentar a Deus abusando da sua graça. Então, quando andamos em sua presença, o Espírito Santo vai mantendo um registro atualizado de nossa conduta. E se quisermos caminhar constantemente em sua presença, temos que permanecer quebrantados e humildes de coração. Viver dessa maneira é andar em sinceridade diante de Deus e de seu povo. Em nossa sociedade oriental, faz parte dos nossos costumes nunca humilhar um líder diante de seus liderados. O povo não gosta desse tipo de coisa. E próprio líder o evita a qualquer custo. É o que chamamos de perder a dignidade. Contudo, o Espírito Santo está removendo nossos costumes naturais e tem me levado a ser sincero e totalmente aberto perante minha gente. Lembro-me de uma vez em que tive vontade de morrer em vez de confessar para a congregação algo que tinha feito e que não agradava a Deus. E, no entanto, esse fato veio a consolidar a confiança que existe entre mim e meu povo e que já dura mais de 25 anos. Vemos esses princípios claramente explícitos em Tiago. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Pedro também apresenta este mesmo princípio. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros. Singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5, 5 e 6. Se tivermos um espírito de soberba, quando nos aproximamos de Deus em oração, ele resistirá a nós. Mas se estivermos quebrantados diante dele, ele nos dará mais graça. Nosso sucesso espiritual é totalmente baseado na graça de Deus. Pelos nossos próprios méritos, não podemos ter sucesso em nada. Mas pela graça divina, podemos fazer todas as coisas. O que precisamos para triunfar espiritualmente é mais da graça de Deus. Agora, e como podemos obter mais graça? nós a obtemos mantendo-nos sempre com um espírito quebrantado e em humildade diante de Deus. Hoje em dia, a ideia de um quebrantamento pessoal não é muito popular. As pessoas só querem saber o que fazer para ter sucesso. No entanto, tenho aprendido que chegamos ao sucesso aplicando fórmulas mágicas ou princípios. Temos que aprender o segredo do quebrantamento que nos traz mais graça. E é a graça que, por fim, nos concede sucesso. Jó foi uma pessoa que aprendeu essa lição. Em paz eu vivia, porém, ele me quebrantou. Jó 16, 12 Davi, depois de recorrer ao auxílio divino e receber a libertação, fala de sua condição nos seguintes termos, sou como vaso quebrantado, Salmo 31, 12. Então, o objetivo de Deus é quebrantar-nos e não esmagar-nos. Se nos quebrantarmos com uma atitude de humildade diante de Deus, não seremos feitos em pedaços. Num texto de Mateus, Jesus faz uma distinção clara entre ser quebrantado e ser esmagado. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21 42 44 Para entendermos o princípio do quebrantamento temos que analisar bem a comparação que aqui é feita. Cristo é a pedra angular do templo espiritual, a igreja. Neste contexto, o termo igreja não se aplica apenas ao corpo de crentes que foi formado no dia de pentecostes. Aqui ela representa todo o povo de Deus desde o seu início. Na ocasião em que Jesus profere estas palavras registradas em Mateus 21, o povo de Deus era representado pela nação judaica. Jesus Cristo constitui a parte mais importante desse edifício, cujas pedras são os membros. Ele é a pedra angular, isto é, a pedra que mantém unido o prédio. O plano de Deus era ter um edifício espiritual que pudesse conter sua glória de maneira correta, mas ao rejeitar o Messias, Israel perdeu o direito de se ter este edifício espiritual. Por isso, Deus está edificando um novo prédio por meio da igreja. Cada um de nós é uma pedra viva deste templo espiritual. Quando somos salvos e retirados do mundo, tornamos-nos essas pedras que precisam ser lavradas para que possam atuar em harmonia com a vontade de Deus. Quando um construtor edifica um prédio de pedras, ele dedica muito tempo à preparação das pedras, dando a cada uma sua forma própria para que se encaixe no lugar certo. se houver uma pedra muito difícil de ser preparada ou se essa pedra se recusa a ser trabalhada para ganhar a forma certa, não tem valor para o construtor. O quebrantamento a que Deus nos submete não tem por objetivo aniquilar-nos, mas preparar-nos de forma a sermos devidamente usados por ele para os fins aos quais ele nos destinou. Se resistirmos aos propósitos de Deus, o resultado é o esfalecimento ou melhor, tornar-se inútil no plano geral de Deus. então é muito importante que vivamos em quebrantamento diante de Deus. Contudo, gostaria de reinterar aqui que isso não significa viver em fracasso ou cultivar uma imagem própria negativa. Lembremos que foi Deus quem nos escolheu, somos muito importantes. Então, à medida que vamos aprendendo a viver na presença do Espírito Santo em oração, iremos cultivando como um fruto natural dessa vivência uma atitude de quebrantamento pela qual Jesus o construtor pode completar sua obra em nossa vida. Como é bom saber que Deus está moldando nossa vida para sermos usados em seus eternos propósitos. Que paz gozamos quando compreendemos que todas as coisas operam no sentido de um objetivo eterno. Nada acontece por acaso. Tudo opera para o nosso bem eterno. Glória ao Deus vivo. Depois do quebrantamento vem a submissão junto com uma rendição incondicional de nosso ser a Deus vem uma total submissão à sua vontade. E eu gostaria de salientar bem aqui que isso não implica assumir uma atitude passiva. A submissão significa que desistimos de nosso direito natural de fazer aquilo que queremos rendendo-o ao nosso senhor o rei dos reis e senhor dos senhores. Devemos compreender também que o quebrantamento e a submissão não são fins em si mesmos. São apenas meios utilizados para se alcançar um fim que é sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus usados por ele para conseguirmos o avivamento e o crescimento da igreja. Algumas pessoas no passado cometeram o erro de achar que o quebrantamento e a submissão a Deus eram fins em si mesmos e não meios para se atingir um fim maior. Isso levou muita gente a recolher-se em mosteiros para viver uma vida santa que na verdade não modificava a sociedade que o cercava. A santidade não deve levar-nos a nos afastar-nos do mundo mas deve fortalecer-nos para que possamos ser testemunhas eficazes de Cristo perante o mundo. É muito fácil nos retirarmos do mundo afastando-nos dos desafios que ele apresenta à igreja hoje. Então o objetivo de Deus ao quebrantar-nos e levar-nos à submissão a ele é exatamente dar-nos o preparo necessário para enfrentarmos esses desafios. Minha igreja fica a poucos metros do Congresso Federal e muitas vezes os membros do governo nos pedem para orar sobre questões que afligem toda a nossa nação. Não me afastei dos problemas sociais e econômicos que Deus colocou à minha frente todavia tenho procurado estar bem quebrantado e submisso a Deus para que possa conhecer claramente a intenção dele em cada uma dessas situações e problemas. Deste modo meu país uma nação eminentemente não cristã pode ficar a par da vontade de Deus. Deus abençoe sua vida você que ouviu essa palavra talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos amém tchau tchau